E aí 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 eu espero que todos os canadones aqui estamos indo para a pirâmide o leque no 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 é é o 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